Fiquei assim vendo novela Eu me escondi atrás da tela Elas me trazem um padrão E eu me senti um bobão Já que eu não posso ser galão Eu vou pensar no meu dia de amanhã A vida não para na ilusão Deus ajuda quem cai na real Caia na real Caia na real Fiquei assim vendo novela Eu me escondi atrás da tela Ela me trazia um padrão E eu me senti um bobão Já que eu não posso ser galão Eu vou pensar no meu dia de amanhã A vida não para na ilusão Deus ajuda quem cai na real Caia 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 na real Legenda Adriana Zanotto